Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Thelan Bari e está começando mais um vídeo aqui no canal para a gente abaixar aqui o barulho do jogo que está meio alto E no vídeo de hoje eu trouxe para vocês o terceiro episódio de Zoan e o capítulo se chama Na Floresta e a gente vai ver o que vai acontecer, né? Porque para quem não assistiu os capítulos anteriores eu recomendo vocês assistirem para que a história faça mais sentido para vocês Então eu vou deixar aqui na descrição o link do primeiro e do segundo episódio vai estar na playlist que eu criei lá Então vão lá assistir, beleza? No episódio anterior, que foi o primeiro dia de aula, gente, né? Teve o primeiro dia de aula, a gente fez duas amizades A gente foi numa festa na floresta e agora a gente vai ver o que vai acontecer, né? Aí quando a gente estava indo embora a gente viu um vulto no meio da floresta, uma coisa bem normal e a gente desmaiou Roubaram o nosso colar, inclusive E agora a gente vai ver o que vai acontecer, né? Gente, eu estava vendo aqui, né? Mexendo aqui no jogo E eu descobri que o jogo tem o quê? Tem mais, eu acho que, 10 temporadas por aí Gente, é muita coisa Eu achei que era menor Não é menor Então, enfim, eu vou fazer ele inteiro E vocês que lutem Beleza Talvez eu acabe isso só ano que vem? Talvez eu acabe isso só ano que vem Mas vocês que lutem, hein, entendeu? Então não esquece de deixar o seu like aqui neste vídeo Pra eu saber que você está gostando E pra eu continuar fazendo a Zoe pra vocês, né? Agora chegou de enrolação E partiu começar a jogar, né? Eu acho que é Partiu começar a jogar, então Ok, gente Agora eu vou apertar aqui no play E a gente vai começar a descobrir as histórias Que vão acontecer no episódio de hoje Tá, a gente está no quarto do Mike Tá, ele e nosso tio acordaram a gente Zoe, você está bem? Sim, eu estou bem O que aconteceu? Você desmaiou Eu encontrei você E te trouxe para casa Onde você estava na noite passada, Zoe? Fui a uma festa Não, é da sua conta Eu vou colocar fui em uma festa, né? Porque nós é educada Desculpe, Roger Fui a uma festa da escola na floresta Uma festa? Todo mundo estava lá, Roger Alguém deve ter colocado algo na sua bebida, Zoe Que inconsciente Meu pingente Você não estava com ele quando eu te encontrei Não se preocupe, Zoe Nós encontraremos Compraremos outro Você não entende Minha mãe me pediu para cuidar dele antes de morrer Fique tranquila, Zoe Vou na estação ver se alguém relatou um roubo na festa Na escola, já, né? O professor Todos os anos apresento este teorama na minha classe Novamente com este problema impossível Silêncio Ninguém nunca o resolveu, mas a minha oferta está de pé Quem conseguir resolvê-lo não precisa fazer a próxima prova Zoe Você quer resolver o problema? Não sei como Eu vou tentar Eu vou tentar Será que a gente é inteligente o suficiente? Está bem É da sua conta Você está bem? Aquele era o nosso amigo Que a gente tinha feito no episódio anterior Ele está com o nosso colar Eu não consegui ver muito bem Sim 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de 3 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de 3 Não? Sim, sim Está certo Consegui ver pelo menos, né? Esse daí, ó Ele que está com o nosso colar, eu acho Como você resolveu este problema? Não sei Foi tudo muito estranho Eu me concentrei e várias imagens apareceram na minha mente Entre eles vi a solução Não entendi Não entendo Incrível Hum... Você tem visões como essa antes De novo, não Francis Francis é o nome dele Por favor Sim, eu tive um sonho Não, nunca Eu vou colocar não, nunca, né? Porque eu não sou besta Não que eu me lembre Tem esses Acho que é um jogador, né? Daqueles misturados que a gente nunca gosta Ei, Francis E a tarefa que você me prometeu? Bruce, olá É a segunda vez que eu lhe digo Desculpa, Bruce Eu ainda não a terminei Você acha que pode fazê-la quando quiser? O que está acontecendo aqui? Você não pode passar pelo menos um dia Sem perturbar ninguém, Bruce Ninguém te chamou aqui Perdedor Quem sabe que você quer mexer comigo, Bruce? Como queira, aberração Obrigado Tudo bem, Zoe? Incrível o que aconteceu hoje Ok O que foi isso, Zoe? Você tem algo a nos dizer? Zoe, desculpe Onde está o seu colar? Não sei Como você pode não saber? Alguém roubou na festa O que? Zoe, nós temos que encontrá-lo Ok, né? Matt, aí está você Como está, Roger? Você sabe onde está Zoe? Após o roubo, deveria vir direto da escola para casa Sim, claro Ela está estudando com os amigos Não se preocupe Se falar com ela, por favor Diga-lhe Para não ficar até tarde Ele mentiu Eu acho que ele mentiu, né? Está mandando numa floresta De novo, né? Eu acho que a gente foi procurar o colar Este é o lugar onde aconteceu Tem alguém ligando para a gente Ei, colega de quarto Aqui o chefe está preocupado com você Está viva? Você diz onde está Não responde Se a gente disser onde a gente está Ele vai mandar a gente embora A gente vai embora Então, eu vou... Ah, gente, eu vou dizer onde a gente está Porque o Matt, assim, é nosso colega Tomara que ele minta, né? Dizendo que tudo bem, assim Não é engraçado? Estou bem Procurando o pingente da minha mãe De novo na floresta Não posso te dar cobertura por muito tempo Quer que te pegue? Eu vou colocar não obrigado Né? Ele falou que ia vir buscar a gente Então eu falei não obrigado Para quem não entendeu, né? Estou bem, obrigada Ok Bem, o pingente não está aqui Droga Podemos voltar a este lugar Dá repios Espera um minuto Carla Eu tenho que te contar uma coisa Zoe Investiguei o seu pingente Encontrei algo que você deveria saber A pedra do seu pingente A pedra do seu pingente é a parte de uma história De Salomão Cheque Que é a cidade onde a gente está Uma história de lobisomens Francis Ninguém levará a sério suas histórias paranoicas É o suficiente, Francis Eu não tenho Diamantes para colocar Para ele falar mais Então É o suficiente, Francis Fazer o que? Eu queria que ele falasse mais Mas Está bem, Francis Conte-me outro dia Onde você está, Zoe? Você deveria estar aqui Ele está preocupado com a gente Olha que bonitinho Procurando a gente E ele vê um lobisomem Normal Acabou o episódio de hoje Não é mesmo? Vamos ver Tuas decisões Vamos ver o que a gente decidiu É Não falou do seu sonho Você disse a Mate onde estava Você não leva Francis a sério Ah, eu não podia fazer nada Eu queria muito levar ele a sério Só que eu não pude fazer nada Então Foi isso, né Que deu no episódio de hoje Então foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se você tiver gostado Não esquece de deixar o seu like aqui neste vídeo Se inscrever no canal E apertar o sininho das notificações Para estar recebendo todos os vídeos aqui do canal E eu vou gravar agora mesmo O quarto episódio Porque eu sou ansiosa Pra quem assistiu os outros episódios Sabe o tanto que eu sou ansiosa Então é isso, gente Estou ansiosa pra saber O que vai acontecer nos próximos episódios O episódio de hoje Foi mais um episódio assim De... Como eu posso explicar? O episódio de descobertas e tal O Francis queria contar pra gente Sobre o pigente Só que eu não tinha de amante suficiente Então eu não pude saber mais Seria mais emocionante Só que eu não pude A gente conheceu um personagem novo A gente também viu um lobisomem E a gente vai descobrir as coisas, né, gente? Tem mais... Tem dez temporadas por aí, né? Vindo por aí Pra gente descobrir muita coisa E eu espero não me decepcionar Com os próximos episódios E é isso Beijinho no fundo do coração de todos Tchau! Até o próximo vídeo Tchau! 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 E aí